Eu queria amar um pouco menos você O meu coração só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse tirar esse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria amar um pouco menos você O meu coração só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse tirar desse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer, e parava de sofrer E mesmo assim, sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim sem esse coração E mesmo assim sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Vou continuar chorando O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vou esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Sobe, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Leva no meu peito As lembranças que me invadem Chove, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Leva no meu peito As lembranças que me invadem Por favor O céu está fechado, escuro me parece Vai chover no meu jardim Depois que você me deixou Nunca mais chover no meu peito Nunca mais choveu em mim Como esquecer todas as noites Que a gente se amava sem pensar Não tinha luz, fazia frio E a chuva nos molhava Chove, chuva, sobe Chove, chuva, sobe Vem lavar essa saudade Vem lavar essa saudade Vem lavar essa saudade Leva no meu peito As lembranças que me invadem Vem lavar essa saudade Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Obrigado João Bosque e Vinícius, que honra Obrigado, meu irmão Obrigado Que honra, velho Que honra Quem gostou faz muito barulho aí, Ribeiro Alfredo Aê! Muito bom Muito bom Tá louco? Obrigado, gente Obrigado mesmo, rapaz Eu sei bem o que é amor Tendo a sua companhia Só de sentir o seu cheiro Eu já entro em sintonia Eu sei bem o que é amor Tendo seus beijos Seus abraços Quando estou perto de você Esqueço logo o meu cansaço Agora eu me liguei Que sem você não faz sentido Que o meu coração Pelo seu amor Pelo seu amor foi convencido Quem sabe vem, 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 vem Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você Eu só existo com a sua presença em mim Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você Eu só existo com a sua presença em mim Eu sei bem o que é amor Tendo seus beijos Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você Eu só existo com a sua presença em mim Meu mundo gira em torno de você E essa paixão não vai ter fim Meu mundo gira em torno de você Eu só existo com a sua presença em mim Com a sua presença em mim Que honra! Obrigado, João Bosque e Vinícius Guilherme Benuto Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer sair Eu também te quero Você não tem limite, você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento É complicado Faz proposta que sempre me apavora Faz proposta que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me apavora Você me provoca e eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas, sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer sair Eu também te quero Quero ouvir agora só Ribeirão Preto com a gente Esse momento é de noção Belegia Vai Pare de uma vez Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Do fundo da alma, Ribeirão Amém Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de bobeira Chega de bobeira Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer sair Eu também te quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 sai que eu também te quero Oh, 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 eu tô falando sério Oh, 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 sai que eu também te quero Uh! Yasmin Santou! Que demais isso aqui, gente. Demais viver isso hoje. Que honra. Já não aguento mais te procurar Tá tudo errado sem você pra amar Me diz aonde você se meteu O meu destino é o mesmo que o seu Tô me sentindo meio esquecida Abandonado num caminho perdido Logo a noite, hora de descansar Eu vou sair por aí pra tentar te procurar Levanta o copo pra cima e canta, vem! Eu vou nas festas só pra ver se eu te encontro Nessa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícia, mas um dia eu não te encontrei Faz outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente eu não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer se você não aparecer Canta, vem! Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Tô me sentindo meio esquecida Abandonado num caminho perdido Logo a noite, hora de descansar Eu vou sair por aí pra tentar te procurar Quero ouvir todo mundo, vem! Eu vou nas festas só pra ver se eu te encontro Nessa cidade não está em nenhum canto Volto pra casa sem notícias, mas um dia eu não te encontrei Faz outras coisas pra tentar me distrair Ultimamente eu não consigo nem dormir Tô precisando te esquecer se você não aparecer Quero ouvir todo mundo, vem! Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando Querendo te encontrar É só você, se vem! Cada vez! Mais alto, eu quero ouvir, vem! Cada vez que eu te busco não está Cada vez que eu te ligo é a espera E é por isso que eu sonho, acordo todo dia buscando Querendo te encontrar Querendo te encontrar João Bosque e Vinícius Que honra estar com vocês Luiz e Maurílio Rapaz, vamos falar pra você Se não dá pra continuar Melhor ir cada um pra um lado E pararmos por aqui Eu preciso de mais amor E você não anda tendo tempo pra mim Quando eu ligo não me atende Quando eu falo não compreende os meus problemas Se eu te peço um beijo Se eu te peço um beijo, você foge Eu permaneço sozinho com o meu dilema Vem Ribeirão Preto Se for pra continuar Assim as coisas vão ficar muito difíceis entre nós Você querendo só ficar e eu aqui no canto amando só Por nós dois Não pense que sou vítima Não pense que sou vítima Eu que só tô aqui fazendo drama Este é mais puro sentimento de um coração Que te amo Bate palma Agora com vocês João Bosco e Vinícius Ai meu Deus, eu vou cair dura nesse palco Se não dá pra continuar Melhor ir cada um pra um lado E pararmos por aqui Preciso de mais amor E você não anda tendo tempo pra mim Quando ligo não me atende Quando falo não compreende os meus problemas Se te peço um beijo, você foge Eu permaneço sozinho com o meu dilema Se for pra continuar Assim as coisas vão ficar muito difíceis entre nós Você querendo só ficar e eu aqui no canto amando só Por nós dois Não pense que sou vítima Não pense que sou vítima Ou que só tô aqui fazendo drama Este é mais puro sentimento de um coração Se for pra continuar assim As coisas vão ficar muito difíceis entre nós Você querendo só ficar e eu aqui no canto amando só Não pense que sou vítima Ou que só tô aqui fazendo drama Esse é mais puro sentimento de um coração E te amar E te amar Chega fazendo de conta que não me conhece não Sorri pra todo mundo Sorri pra todo mundo Me olha por um segundo Pra ver se tem minha atenção Se eu falo contigo Se eu falo contigo me ignora Quer me amar Quer me amar Quem desdenha quer comprar Quero pedir Menina não brinco Menina não brinco Não deixe de mais meu coração Quem desdenha não brinco Você sabe que sou vítima Você sabe que tem toda minha atenção E que não se tem minha atenção E que não sirva só pra curtição Libera o jogo Quem desdenha não brinco Quero pedir Menina não brinco Não deixe de mais meu coração De castigo Você sabe que tem toda minha atenção E que não sirva só pra curtição Que não sirva só pra curtição Que não sirva só pra curtição Eu não sirvo pra curtição em você Eu sirvo mesmo João Mosque e Vinícius Felipe Araújo Amigo, por favor, me dê uma ajuda Eu não sei o que é que eu faço Estou fora de mim Perdi aquilo, tudo que eu tinha Quando ela me deixou Eu fiquei assim João Mosque e Vinícius Amigo, como é que eu te ajudo Pra te falar a verdade? Arrui também Também tô sofrendo Não dei o valor que ela queria Não cuidei do nosso amor Acabei perdendo O meu coração não serve pra nada Ele só anda nas madrugadas Solidário Eu avisei, eu te falei Pra não se apaixonar Coração ontário Eu vou doar o meu coração Porque no leilão não tive nenhum lance Dentro de mim ele sofre de paixão Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Se ela me der outra chance Amigo, como é que eu te ajudo Pra te falar a verdade? Também tô sofrendo Não dei o valor que ela queria Não dei o valor que ela queria Não cuidei do nosso amor Acabei perdendo O meu coração não serve pra nada Ele só anda nas madrugadas Coração solitário Eu avisei, eu te falei Pra não se apaixonar Coração ontário Eu vou doar o meu coração Porque no leilão Porque no leilão não tive nenhum lance Dentro de mim ele sofre de paixão Só vai melhorar Se ela me der outra chance Quero ouvir vocês Eu vou doar Dentro de mim ele sofre de paixão Só vai melhorar Se ela me der outra chance Que honra pra nós Vai, bate, bate, bate Na mão, vai Como te desejo Meu amor Preciso te encontrar Preciso de você Seja como for Quero tocar seu corpo Beijar a sua boca Nada mais é como antes Só saudade louca Vou embora E me deixou aqui Nessa solidão Não penso em nada Nem como ficaria meu coração Se te dei motivo Estou arrependido Vem, volte pra ficar Quero provar Só mais uma chance Mais uma vez Eu quero te provar Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta Sinto sua falta A todo instante Vem cá Ficar mais junto De mim Quero provar Que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta Sinto sua falta Tô precisando ter você aqui Quero provar que te amo Tô precisando ter você aqui Sinto sua falta a todo instante Vem cá ficar mais junto de mim Obrigado, gente! Valeu! Hugo e Guilherme e João Bosque e Vinicius Obrigado, gente! Quero ver vocês cantando agora valendo, viu? Valendo, sem dó! Bora, galera, o peito daquele jeito Quanto mais eu penso o tempo passa Mais aumenta essa vontade de estar com você Eu desfaço, finge estar contente Mas tá mais do que na cara que eu quero te ver De repente eu quero a brincadeira Mudou o brilho do meu olhar Nosso caso tá ficando sério Mistério, vou pra dizer lá Morrendo de saudade Eu pego o telefone pra te ligar E te dizer o que eu sinto agora Não dá pra controlar Tá difícil sem o seu carinho Dá pressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão Tô sofrendo demais Meu peito só me deu tanto prazer E a coração tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Fiz tatuagem de amor no coração Hoje eu vou te ver É moda, viu? É moda Essa de machucar De um judinho, meu beijo Um dia Tá difícil sem o teu carinho Dá pressão que estou sozinho em plena multidão Gosto tanto quando escondidinho Você vem me dar um beijo, eu pego a sua mão Justo eu que nunca imaginava Que um dia fosse me envolver Nessa história de amor proibido Quem sofre sou eu e você Mas vem se dá um jeito E joga logo fora essa solidão Vem me mostrar o amor que está guardado Dentro do coração A coração é saudade demais Nem feitiço me deu tanto prazer E a coração tô sofrendo demais Só fico bem quando estou com você Gravei seu nome com as letras da paixão Estatuagem de amor no coração Gravei seu nome com as letras da paixão Estatuagem de amor no coração Valeu, meu amor no coração Quem gostou, faz da luna aí Sejam bons e felizes, bebê Obrigado, Ícaro e Gilmar A liga não tá dando pra esconder Eu não tô bem Acho que a gente descuidou e foi além Aquele abraço virou beijo e me cegou Não controlei os meus instintos e rolou Amiga, não tô dando fora no seu coração Mas nós estamos misturando amizade e paixão Amizade e paixão Bem, amiga, então vamos para por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas na hora Levanta, canta comigo assim bem alto Não vou negar Quem sabe o dia a gente continua A gente continua Posso pirar Esculpir o seu rosto na lua Vem O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Bem, amiga, então vamos para por aqui Vou te poupar da despedida e sair Vou levantar, fugir, tentando não chorar Você também engole o choro e tenta disfarçar Vou convencer meu coração que nunca sentiu nada Você é a pessoa certa, mas na hora Eu não vou negar Que vou sentir saudade sua Quem sabe um dia a gente continua Eu não vou negar Eu não vou negar Me declarar pelos bares da rua E esculpir o seu rosto na lua O seu rosto na lua Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Quem sabe um dia vira, amada minha Amiga linda Quem sabe um dia vira, amada minha Pensava um dia vir a madaminha Como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pisa E sem querer judia do meu coração Faz minha cabeça sempre que decido te dizer ou não E aí? Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer E como que eu faço pra tirar da cabeça Sendo que você não sai do meu coração Sempre que me pede pra que eu te esqueça Sempre que me pede pra que eu te esqueça Fico no sufoco com essa paixão Eu não sou brinquedo, mas você me pisa E sem querer judia do meu coração Faz minha cabeça sempre que decido te dizer ou não Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Eu sei que é amor e sinto pra valer Mas por você eu dou a cara pra bater Se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco com o seu prazer Mas se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco Mas se eu te peço um beijo, mata o meu desejo Tira o meu sufoco Depois do final de semana Quando ela liga, ela chora, ela implora de novo E pede pra voltar Depois que curtiu, que bebeu, se iludiu, se perdeu Não tem jeito, ela volta a me procurar Hoje é segunda-feira E daqui a pouco o telefone toca Eu vou atender Mas só pra dizer Não te quero de volta Comigo, vai! Larguei de ser besta De segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela some e me engana Me deixa sozinho Larguei de ser besta Larguei de ser besta De segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Quero mais Então chora, viu? O que é que é isso? Selawana, Flávia, João Bosque e Vinícius Selawana! Depois do final de semana Ela liga, ela chora, ela implora de novo E pede pra voltar Depois que curtiu, que bebeu, se iludiu, se perdeu Não tem jeito, ela volta a me procurar Hoje é segunda-feira E daqui a pouco o telefone toca Eu vou atender Mas só pra dizer Não te quero de volta Larguei de ser besta De segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela some e me engana Me deixa sozinho Larguei de ser besta De segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Larguei de ser besta De segunda a sexta Eu te dou carinho No fim de semana Ela some e me engana Me deixa sozinho Larguei de ser besta De segunda a sexta De segunda a sexta Ela vem e me satisfaz Eu tô tão carente Mas amor doente Eu não quero mais Depois do final de semana Ela liga e ela chama Toda a reverência Para esses queridos João Bosque e Vinícius Que coisa linda Que música linda Que interpretação João Bosque e Vinícius Nossas referências Para sempre Obrigado suas lindas Na noite passada Você me ligou O papo era o mesmo Você me falou Te amo, te adoro Não esqueço Mas é tudo mentira Não é a primeira vez Que você faz isso Me faz de gato e sapato Me ilude com seu feitiço Mas isso agora tem que montar A nossa história já não virá Eu já estava decidido A não te procurar Você não deixa eu te esquecer E quanto menos espera Pelo telefone Você me faz te atender E toda vez você vem me alugar Me enganando e eu tentando acreditar As suas vidas de volta São tantas Que até esqueço Que é amar Já tô cansado Do seu blá 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 Dessa sua mania De me enganar Oh, devolve a minha paz Oh, vou te pedir Não me procure mais Não é a primeira vez Que você faz isso Me faz de gato e sapato Me ilude com seu feitiço Mas isso agora tem que mudar A nossa história já não virá Eu já estava decidido Não te procurar Você não deixa eu te esquecer E quanto menos espero Pelo telefone Você me faz te atender E toda vez você vem me alugar Me enganando e eu tentando acreditar As suas vidas de volta são tantas Que até esqueço que é amar Já tô cansado Do seu blá 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 Dessa sua mania De me enganar Oh, devolve a minha paz Oh, vou te pedir Não me procure mais E toda vez você vem me alugar Me enganando e eu tentando acreditar As suas vidas de volta são tantas E até esqueço que é amar Já tô cansado Do seu blá 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 Dessa sua mania De me enganar Oh, devolve a minha paz Eu vou te pedir Não me procure mais Oh, devolve a minha paz Eu vou te pedir Não me procure mais Será que tá acontecendo? Eu não consigo te entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Dor de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Que faz de conta Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Oh, mulher malvada Oh, mulher malvada Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Aí Não, não pode ser Dor de cabeça tonta Não passa do amor um jogo Que faz de conta Eu amo essa música demais Eita Essa é uma chuva Seu caso acabou Não tem mais valor Não faz mais sentido Viver ao lado dele Tentar transar com ele Porque não está comigo Mas quando vem a tona Sou eu quem você chama Não posso aceitar É moda boa Desci da sua vida Encontro uma saída Que eu tô louco pra te amar Segurei o meu coelho Não venha com desculpas Não venha com desculpas Pra me enganar Pois vou ser obrigado A te perguntar A te perguntar Joga essa mão em cima e solta Pergunta aí, vem Tá sofrendo por amor Porque não joga pó Seu voz que me iniciou Vem correndo Vem de praça Pro meu coração Não se entrega Essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver Uma nova paixão Tá sofrendo por amor Porque não joga pó Agora Agora vai meu filho Vai dar uma subidinha Chora Não venha com desculpas Pra me enganar Pois vou ser obrigado A te perguntar Tá sofrendo por amor Porque não joga pó Vem correndo bem depressa Pro meu coração Não se entrega Não se entrega Essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver Uma nova paixão Tá sofrendo por amor Porque não joga pó Vem correndo bem depressa Pro meu coração Não se entrega Essa tristeza Que te apavora Vem comigo Vem viver Uma nova paixão Uma nova paixão João Bosco e Vinicius Fred e Fabricio Que honra Que honra Ela vai te esbagaçar Ela vai te esbagaçar Ela chega e bota Ela chega no baile Vai descendo até o chão E faz a boda balançar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Vai bagaçar a veia Vai te bagaçar Vai bagaçar a veia Ou vai te bagaçar, ou vai bagaçar, bagaçar Ou você vai bagaçar, véia, ou ela vai te bagaçar, hein Eu quero ver, papá A minha tia tá solteira, doidinha pra namorar Ela tem 80 anos e não pode engravidar Ela dá uma de novinha, não sei se vai aguentar Com Romarixo no comando, a galera vai pirar Vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ou vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ela chega no baile, bota tudo pra atorar Vai descendo até o chão e faz a bunda balançar Ou vai bagaçar a véia, vai te bagaçar Ou vai bagaçar Chava no swing Ou vai bagaçar a véia, ou vai te bagaçar Ou vai bagaçar, mãe Vai, 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 vai Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Vai bagaçar a veia, ou vai te bagaçar Sola, Gileno, sucesso! Clébio Estúdio, gravando tudo, brother Sucesso! Ó o Mareixo no comando, vem com nós, bê Vai te bagaçar Vem com o Gang Hit, filha! Vamos fazer amor comigo no cachinho do vovô Sucesso! Banda Gang Hit, com o Mareixo no comando Quando eu era pequeno, minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Quando eu era pequeno, minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Conheci uma novinha, seu telefone peguei Adicionei no WhatsApp, meia noite eu te busquei Eu conheci uma novinha, seu telefone peguei Adicionei no WhatsApp, meia noite eu te busquei Vamos fazer, vamos fazer amor O Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Vem com nóis, bê O caixão do vovô foi gostoso, hein? Eu falei que você ia gostar Suinha! Mais ou menos assim, bebê, vá lá lá Quando eu era pequeno, minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Quando eu era pequeno, minha mãe me abandonou Fui morar com meu tio e agora com meu avô Conheci uma novinha, seu telefone peguei Adicionei no WhatsApp, meia noite eu te busquei Conheci uma novinha, eu te conheci, hein, bebê Mais ou menos assim, hein, mais ou menos assim Aqui, 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 tá Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Depois da meia noite Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Depois da meia noite no quartinho do vovô Vamo fazer, vamo fazer, vamo fazer amor Vamo fazer amor, vem, 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 vem Ha, 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 ha Grand hit também faz amor Eu te dou carinho Vamo fazer amor, bebê, vem, 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 vem Sucesso!